Olá meus amigos que seguem a TV Verdade através do Facebook, um grande abraço a todos, obrigado por estar nos acompanhando nas redes sociais e aí compartilhando nosso trabalho. Mais uma vez eu repito, a TV Verdade é feita para você, aqui você tem voz e vez, pode contar com a gente, então aproveita, se tem algum evento na tua comunidade, pode divulgar aqui com a gente, tá certo? Aproveita e manda um abraço aqui para um grande artista da terra, aqui de Camusim, Carlos Gessé, um grande abraço, que começou também a seguir a TV Verdade. Bom pessoal, eu tinha feito um vídeo, ainda no ano de 2018, sobre as obras de saneamento básico na cidade de Camusim, onde o asfalto tinha sido colocado, aí depois teria que ter sido, foi cortado novamente, para que fosse colocar a tubulação e ali na doutor João Tumé, eu tive também na Boa Esperança, falando sobre esse assunto e eu até disse, que seria bom que a empresa responsável pela obra, fizesse o trabalho, pelo menos aí, quase perfeito, porque perfeito não está, gente, o trabalho dessa empresa, que ficou responsável aí, pelo saneamento básico da cidade de Camusim. Algumas ruas não ficaram bem assim, 100%, inclusive, esta parte, mostra aqui, essa parte aqui é onde é colocado o cano, o cano puxado para as caixas coletoras da residência, então ficaram fundo. Então quem vai transitando na pista, aí fica só, aquela ondulação. Então tem que fazer um serviço que fique pelo menos aí, 99% legal, para que, porque senão, o motorista vai acabar preferindo mesmo andar no calçamento, porque perfeito não está, gente, o trabalho dessa empresa, que ficou responsável aí, pelo saneamento básico da cidade de Camusim. assim, eu não sei se é responsabilidade deles, ou se é dessa outra empresa que coloca novamente o asfalto. Depois de feito o trabalho do saneamento, aí vem uma empresa, né, que coloca uma capa asfáltica novamente, no local onde foi retirado, ela não coloca, então esta empresa aí é a culpada e deve ser punida aí pelo pelo poder público, digamos assim, ou quem contratou. Por quê? Nós sabemos que cada residência é ligada a essa rede, vai ficar ligada a essa rede de esgoto. Pois bem, e cada residência dessas também tem o seu cano para, é, para as caixas, para a tubulação das casas, para as caixas d'água, e justamente ali foi quebrada. Cada residência foi feito, foi quebrada. É tanto que, quando esta empresa que é responsável por colocar o asfalto, ela chegou a fechar, mas fez o trabalho mal feito. Cobriu, mas ficou fundo, gente. Se você for dirigindo um carro carro, às vezes é melhor estar no calçamento. Por quê? É cheio de ondulações, ondulações, é tucu-tucu-tucu-tucu-tucu. Sério? Você que é motorista aí, que anda nas ruas de Camusim, concorda comigo, não é possível. De moto, tucu-tucu-tucu. De carro, tucu-tucu-tucu. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer bem no popular aqui, para que vocês entendam? Então, não sei quem é responsável aí. É a empresa de saneamento? É essa outra empresa que ficou para colocar o asfalto, após ter sido retirado, ter colocado a tubulação no saneamento e também de água, aí essa empresa vem e coloca o asfalto. Esta aí é que está fazendo a porcaria. Até que a parte maior, ok, vai na reta, está tranquilo. Mas estas partes laterais, que ficam nas laterais e paralelas umas outras, que é a ligação para as residências, é essa parte aí que ficou péssima. Cheio de ondulações e fundo. Uns ficam fundo, outros ficam um pouco mais alto. A vermelha é um pouquinho alto do que fundo, porque o pinho fica batendo, gente. Tucu-tucu-tucu-tucu. Pelo amor de Deus, dá para vocês entenderem o que eu estou dizendo aqui, não dá? Com certeza. Quem está andando nas ruas de Camusim sabe do que eu estou falando. Então atenção ao poder público, quem é que é responsável por essa criatura que está fazendo esse serviço de manutenção, aí a manutenção asfáltica, que fez o recapiamento depois de ter sido retirado para o saneamento. Essa empresa, essa péssima empresa, está fazendo essa porcaria nas ruas da cidade, será que é só eu que ando nas ruas de Camusim? Será? Não dá nem gosto transferir a residência para Camusim para colocar a documentação do carro. Um dia desse eu vi aí no site, na página da Sultran, falando sobre essas questões, que tem pessoas que são residentes em Camusim, mas o carro ainda está com o emplacamento de outra cidade, de outro estado. Mas será que dá gosto a gente pegar, transferir para cá, gente, para andar numa porcaria que está ficando? Eu espero que vocês entendam aqui a minha indignação, que não é só minha, é de quem não é de Camusim, é quem vem aqui nos visitar, passa por isso, já entra na rua principal da cidade, passando pelas vias asfálticas e já... Até parece que está com o pneu vazio. Vocês entendem o que é que passa cada motorista? Ah, mas... Pelo amor de Deus, gente, vamos fazer a coisa direito, vamos fazer a coisa direita. Então fica aqui meu protesto, fica aqui meu protesto e acredito que também dos demais motoristas, dos mais cidadãos e dos visitantes de Camusim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e nós estamos aqui para compartilhar não só essas indignações, mas outras coisas boas que acontecem no nosso município, que tem muita coisa boa também. Se Deus quiser, e assim vocês também quiserem, vocês podem estar colaborando e mandando para a gente. Mas por enquanto aqui a gente está fazendo essa crítica para o bem, para o bem de todos os camuscinenses para aqueles que nos visitam. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, 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 deixa eu ir. Boa semana! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal